E tamo de volta com mais gameplay de Tora War Lubu, galera. Vamos continuar aqui de onde a gente parou com o nosso personagenzinho. Exatamente aqui se recuperando do ataque que os inimigos fizeram com a gente. Eu tô com medo de dar upgrade e ficar sem grana. Agora eu tô naquele nível, aquele nível de medo de dar upgrade e ficar sem grana. Acho que eu vou dar upgrade aqui. Vai aumentar a manutenção, mas não tem problema não. E vou passar o turno, galera. Vou guardar uma grana pra... Olha, peraí. Dá pra melhorar a ordem pública dos lugares, não dá? Aqui em Jansha vou colocar esse cara aqui. Pronto. GG, mano. Melhorei a ordem pública já. Esse aqui... Não sei. Reposição? Vou só passar o turno, galera. No vídeo passado eu terminei, depois de conquistar... Derrotar os exércitos dos inimigos do Império Han aqui. Vambora. Olha, a minha emboscada falhou, mas eu peguei o inimigo. Será que vale a pena lutar, mano? Visão de mapa. Olha, vale a pena lutar, galera. Vamos lutar? Vamos lá. Vitória pírrica. Vitória nossa. Vambora. Não tem nem como defender aqui, né? Usar as paradas de defesa. Aqui vai ser só... Vai ser só porradaria. Vambora. Sabe o que vai ser essa batalha aqui, galera? Grito no cu e dedaria. Vamos lá. Os inimigos vão vir pra cima, não? Tá de palhaçada comigo, né? Que vocês vão vir pra cima. Ah, babaquice, velho. Vou ter que ir até vocês. Tá bom. Vamos armar aqui o nosso... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá ele se movendo também. Filhos da mãe, cara. Eu vou pegar todas as cavalarias que eu tiver e eu vou pra cima desses caras aqui. Vamos lá. Vocês dois aqui. Eu só não sei se eu vou... Eu vou pelos outros... Eu vou pelo lado ali. Acho que é a melhor coisa que eu faço. Vamos lá. Acho que eu posso ser meio reckless aqui, né? Eu posso correr o risco de morrer ou alguma coisa. Posso perder meio que o medo aqui. Não tem problema, não. Vamos vir aqui com esse principal aqui. E com o outro a gente vai pelas costas. Não, não vou duelar com você, não. Filho da puta. Vamos lá. Vamos chargar aqui a lateral dos inimigos. Vambora. Tá funcionando mais ou menos. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos sair daqui pra não morrer. Caramba, mano. Os cavalos arregaçaram o exército inimigo. Vamos lá. Vamos vazar. Vem pelas costas aqui. Caramba, mano. Essa é uma daquelas lutas que não precisa... O do exército, né? Cavalaria destroça os caras. Os cavalos deles não estão dando conta de bater na gente. Recusam. Essa cavalaria de camponeses é uma merda, né? Eles ficam só fugindo, cara. Pronto, corre pra cá. Sai da água, cavalinhos. Guarda lanceiro. Dá dano. Por que eu bati nesse cara aqui, mano? Foda o meu general morrer, mano. Vamos lá. Beleza. Fizemos o cara fugir. Hahaha. Hahaha. Fizemos o maluco fugir, cara. Otário. Não sobrou nada. Acho que é bom correr agora, né? Tirar os dois generais daqui, porque os inimigos vão pegar a gente no... Vamos usar os cavalos aqui pra distração. Larga os cavalos pra morte e volta pra cá com os nossos generais. Tomara que os caras não fiquem longe, né? Tem essa possibilidade também dos caras não virem pra cima da gente. Nossa. Virem pra cima da gente. Nossa, minha adicção foi uma maravilha agora, né? Deixa eu fugir geral. Pode fugir todo mundo. Cadê os inimigos vindo pra cima? Aí, agora eles estão vindo pra cima. Hahaha. Ai, que otários, mano. É assim que tem que ser, velho. Se não for assim, os caras não vêm pra cima. Taca os cavalos lá em cima. Deixa morrer um montão, hein? E é isso. Cavalo serve pra isso, mano. Vou ativar o arco desse cara aqui. Beleza. Vai, 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 vai. Aí. Agora eles vão tomar flechada. Esse é o Vale da Morte, galera. Ainda que eu ande pelo Vale da Morte. Vamos lá. Nosso general vai atirar aqui. Será que dá pra eu atirar naquele cara ali? Vamos mirar no general deles. Com o nosso general. Vamos ver se ele acerta. Eu duvido que ele acerta, tá? A Sanren acerta. Ela é muito boa de mira. Aquela sniper roubada dela. Já, já vai acabar a munição do cara. Ele não vai ter mais nada pra fazer. Morreu. Morreu o cara aqui. Não vai conseguir fazer nada, não. Pronto. Caiu o general inimigo. GG, mano. Vamos acabar com essa mulher aqui. Eu quero esse livro dela. Eu quero esse livro que ela tá equipada. Se a gente conseguir matar ela, a gente pega o livro dela. E os itens dela também, né? Ela tem um auxiliar e um livro bom. Bom, morreu. Será que o outro cara morre também? Duvido. Ih, a gente pega ele. A gente pega ele. Ih, vai morrer feio. Estrategista não aguenta a porrada, coitado. Caiu. GG. Vitória incontestável. Toma. Derrotei todo mundo, cara. Olha a quantidade de dinheiro, galera. Eu quero esse porco de madeira. Liu Bei quer acesso militar? Olha, cara. Vamos dar... Ele é amigo do Império Han? Não, ele é inimigo do Império Han. Eu não sei quanto tempo eu vou levar pra destruir o Império Han. Não, não vou deixar você passar, não. Ok, tamo bem. A gente tá tranquilo aqui. Nasceu mais uma criança. Vamos usar aqui o... O andar normal. Vamos capturar essa cidade aqui. Vitória incontestável. Vamos ter que esperar um turno, mano. Olha que sacanagem. Vamos lá, vamos esperar um turno pra... Pra capturar essa cidade. Eu consegui o livro e o porco de madeira que eu queria. Os dois itens que eu queria conseguir, eu consegui. Cadê? Será que esse livro é melhor do que a foice que ela tá? Ordem pública e super não. O livro não é melhor não. O livro é bom pra esse cara aqui, ó. Pronto. Aê, determinação. GG. Esse exército aqui... A gente pode atacar agora. Porque a gente acabou com o inimigo ali naquela hora. Vamos começar o circo aqui. É, maluco. Mata de fome. Você deixar de ser otário, doido. Vamos vir aqui. Agora é só tomar a cidade. É nossa. Vitória incontestável. Acabamos com o Yuanchu. O que sobrou do Ducado, né? Bom. Menos um. E exatamente onde acabava o turno, né? Como é que a gente tá aqui? A gente tá quase ganhando o Império. Eu vou ter que destruir o Liu Bei, infelizmente. Mas a gente... Tá quase zerando, basicamente. Vamos pegar isso aqui. Alcance. Quando eu comando, eu tenho muito mais alcance agora. Pegar isso aqui. Cara, esse general é muito forte, cara. Reposição pro meu exército. Cara, reposição é muito útil, né? Não vou trocar reposição por instinto. Não, não vale a pena, não. Por que que eu tô com esses selos imperiais aqui? É propriedade de um súdito do mesmo Império? Uai. Depois que eu conquistei, eu ganhei esse selo em todos os lugares, se eu não me engano. Você faz... Ah! Agora eu, obviamente, sou o Imperador, né? Eu tinha pretendentes ao trono antes. Agora eu acho que eu não tenho nenhum. Pode crer. Ah, olha isso aqui, mano. O Sansei agora faz, inclusive, parte do meu Império também. O Sansei é meu... Ali! Caramba, mano! Todo mundo agora é meu aliado. Deixa eu ver aqui. Confederarse. Apoiar a independência de vassalo. Criar vassalo. E se eu criar... E se eu vassalar o Império Han? Deixa eu ver aqui. Tem esse cara aqui. Tem esse cara aqui que eu não sei onde tá. Tem o Império Han. Vamos vassalar o Império Han aqui embaixo. Eles querem um território pra eles. Independência e uma grana. Eles querem esse território... Isso aqui me dá... Tá bom. Pra você... É de vocês. GG, mano. Faz paz com o Shamoke aí. Ih, Shamoke rejeitou. Faz paz com a criminosa. Ela aceitou. Ok, mano. Império Han é nosso. Economia? O Império Han não quer fazer acordo econômico com a gente. Eles querem mais um território pra fazer trade com a gente. Isso aqui dá dinheiro? Vamos propor, vai. Pronto. Um bom imper... Sejamos bons imperadores. GG, mano. Agora a gente pode ser considerado imperador de verdade. Agora a gente é imperador de verdade nessa merda aqui. Bom, esse cara aqui vai me atacar. Eu não tenho muito o que fazer aqui. A não ser me defender do meu inimigo... Com tudo que eu tiver. Não consigo encerrar o upgrade na hora. Vou dar o upgrade agora, então. Se esse cara vai me atacar, eu vou recrutar o marido dela logo. Vamos lá. Recruta logo o marido dela pra ajudar ela aqui. Porque não tem muito o que fazer aqui, não. Como é que tá o tributo? Tá ok. Tá ok, tá ok. Bolsa de cocô. Bolsa de cocô. Bom... Vamos recrutar mais um cavaleiro voador aqui. Pronto. É isso. Atacou a gente, vai apanhar no campo de batalha. É o que vai acontecer com você. O Lubu precisava derrotar esse cara aqui. Pra ganhar um bônus. Mas eu não tô nem aí. Ah... Não tô nem aí. Ah, não era aí, man. Eu já podia entrar em guerra com o Liu Bei. Mas não vai dar certo, não. Entrar em guerra com o Liu Bei agora vai dar uma briga generalizada geopolítica. Geopolítica no mundo inteiro. Vamos ficar mais um turno aqui se recuperando e vamos passar. Eu posso... Na verdade eu tenho que construir coisa, né? Não dá pra só ignorar aqui. Ah... Nan Yang. É, o Liu Bei tá bem do meu lado. Eu tenho que dar upgrade nessas coisas aqui. Não pode deixar o Liu Bei ficar tipo do meu lado aqui. Sem dar upgrade nas coisas com ele em volta. Vamos passar. Contrato de mercenário contra Liu Yao. Porra, Liu Yao. Tá de sacanagem, Liu Yao. Eu vou aceitar, Sansei. Eu vou aceitar. Puxa, ele... Ele vai me pagar muito. Eu vou aceitar. O Liu Yao tá do lado aqui. Eu vou aceitar. Caramba, velho. Os turnos tão levando tanto tempo, galera. Por causa do tamanho do mapa. Meio que a gente já desbloqueou o mapa inteiro do jogo. É... Vamos capturar a cidade aqui. O Nirok está dividido. Reino de Shu Han e Império Han. Vamos destruir o Império Han. Vamos tomar essa cidade pra gente. Vamos lá. Incontestável. E vamos se recuperar. Vamos se recuperar antes de invadir. Espoliar. Não, não vale a pena, não. Mais renda. Rapaz. Nível da guarnição. Bônus de postura diplomática. Reposição para guarnições. Não, mas aí vai ser só pra uma guarnição, né? Vamos pegar mais economia. Pronto. Pronto. Menos renda de comércio e mais renda da indústria. GG, maluco. Caralho. Caralho. Agora a gente tem que continuar o avanço aqui, né? Mas não vai rolar nesse turno, não. A gente consegue tomar a capital do Império Han, mas não nesse turno aqui. O Liu Yao, quer dizer, o Turbante Amarelo atacou a gente aqui, galera. Vamos lá. Derrota a cirrada. Nada disso. A gente vence desse cara fácil, fácil. Vamos lá, vamos lutar com esse desgraçado aqui. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, 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 vamos lá. Colina é um bom lugar pra se defender. Eu diria que é o melhor lugar pra se defender uma colina. Vamos lá. Ok. Flechita de Fuego. Todo mundo junto aqui. GG, vambora. O inimigo vai vir pra cima. Vamos vir a guarnição aqui. Vem, 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 guarnição. Vem junto, guarnição. Vem junto com nós. Vem junto. Together, guarnição. Together. Pra cá. Duelo? Acho que eu vou aceitar. Eu acho que eu ganho dessa mulher no duelo, porque eu tenho a habilidade mais roubada de duelo. Se bem que esses turbantes amarelos são bem escrotos em duelo, né? Turbantes amarelos ganham os duelos fácil, fácil. Se se demole. Vamos lá. Eu acho que ela vai perder por causa da minha tenacidade do aço. Vai chegar em 100%. Eu vou dar um dano absurdo nela. Decide mandar os caras pra cá. Vamos embora. Junta. Cadê o cavalo que eu mandei pra cá? Ela tá perdendo, mano. Ela tá perdendo o feio duelo aqui. A camponesa contra a filha do Lubu, mano. Eu sou a filha do Lubu, caralho. Vai ganhar de mim não, porra. Filha da puta. Eita, morta. Ah, morreu. Otária. Vai ganhar da filha do Lubu? Você tá louca? Filha do Lubu, mano. Tá filha do demônio. O que você quer ganhar? Ah, te fuder. Ah, o outro cara quer duelar comigo. Esse aqui eu já não sei se eu ganho. Vou aceitar. Esse aqui quer duelar com Machal? Não. Machal tá com a vida... Tá com a vida cheia. Talvez seria bom duelar. Não sei se seria uma má ideia duelar. Tenacidade do Aço dela tá em que nível? Tá na fase 1? Tá na fase 2 agora? Vou matar esses caras aqui. Na real. Duelo com esse cara aqui ou não, galera? Vou duelar com esse cara. Vou duelar com esse cara. Eu não sei se ela tem como ganhar a mulher. Mas esse cara aqui eu acho que tem como ganhar. Ele não é um bom duelista, mas ele tem como ganhar. Esses caras tão de sacanagem, né? Pronto. Chargei os malucos que estavam me atrapalhando aqui. Sai geral pra não ficar preso. Sai geral pra não ficar preso. Cara, essa mulher vai perder o duelo? Eu não acredito, velho. Não acredito que a Luli vai perder o duelo. Malditos! Malditos! Vamos acabar com esses inimigos aqui. Ela até pode fugir do duelo se ela quiser. Mas vai dar uma merda com a moral do exército. Acho que ela ganha na moral. Ela não precisa fugir nada, não. Quem não ganha é esse aqui, velho? Ou ele ganha? E agora? Quem ganha esse duelo aqui? Agora eu tô naquela dúvida mortal. Esse cara vai fugir. Esses caras não vão dar conta de lutar, não. Eles vão tudo fugir. Vamos atrar esses inimigos aqui. Ganha, minha filha. Ganha, Lubu's daughter. Filha do Lubu. Filha do demônio. Esse aqui precisa... Vamos vir nesse daqui. Aí, fizemos fugir. Beleza, vamos vir aqui. Cara, eu queria que ele ganhasse. Mas acho que ele não vai ganhar, não. Foge do duelo, Machal. Porque o Machal com certeza vai perder o duelo. Não adianta, não. O Machal com certeza perderia. Ela não perde, ela ganha. O problema é a moral da comitiva dele. Vamos atacar o general? Talvez a gente mate ele. Ah, ela venceu o duelo. Maravilha. Vamos atacar esses arqueiros aqui, então. Pega o cavalo de volta, filha. Filha do demônio. Eu acho que a gente não mate ele, não. O general não morre, não. Vamos lá proteger nosso exército. Talvez eu mate ele com ela. Não, não mato, não. Ele ainda é a ameaça média pra ela. É melhor eu ajudar meu exército aqui. Bota os arqueiros aqui, tudo virado pra cá. Ó, tem um maluco vindo aqui agora. Bota ele aqui. O lanceiro. Acho que acabou isso aqui. Aquele cara ali não vai conseguir fazer nada. Vamos lá, flechita de fuego. Esses veteranos da onda branca são os mesmos caras que a gente teve dificuldade no... No outro vídeo. Tem que mandar embora. Tá aí, foram embora. Vazaram. Vamos acabar com esses inimigos aqui. A linha geral aqui, pronto. A gente vai ter que acabar com o general deles também. Se o general deles não morrer, a gente vai... Hum, quem morre antes? Aê, foi, acabou. Derrubar ele não tem como, né? Acho que não tem como derrubar ele não, mano. Vamos só passar, finaliza. Ok. Vencemos os desgraçados aqui. Vamos manter impulso? Será que a gente pode continuar massacrando eles? Acho que nem vale a pena, mano. Eu acho que nem vale a pena ir pra cima. Sendo muito sincero. Nossa, eles devastaram. Cara, olha isso, velho. Me deixa com raiva. O cerco dos turbantes amarelos é muito forte. O cerco deles é tipo... Dá muito dano na estrutura, no lugar. Filho da mãe, cara. Eles basicamente devastaram tudo que a gente... Que a gente tem aqui. Filhos da Deuna... Irros deuna... Hum... Vamos recrutar esse cara aqui. Vamos lá. Agora dá pra matar. Vitória acirrada. Vamos lutar à noite. Não vou nem... Vou nem perder meu tempo aqui. Eu só quero que vocês vão embora, mano. Vão embora. Pronto. Pronto. Acabou, velho. Acabou. Agora a gente vem pra cá pra gente cumprir o contrato do Liu e Yao. Putz, vai levar uns dois turnos pra gente poder recuperar os soldados aqui. Não tem problema, não. Cadê o resto dos soldados? Será que valeria a pena entrar aqui? Tomar esse território aqui, já que o nosso aliado não tá tomando pra ele? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou entregar. O cara não tá tomando pra ele o território? Vamos lá. Não, o cara não tomou pra ele. Eu vou pegar pra mim aquilo ali. Enquanto isso, você vem pra cá. E a gente vai se preparar pra invadir o território do Liu Bei, mano. Liu Bei é um concorrente ao trono do Império também. Eu preciso de armas de cerco. Vamos lá. Não apenas armas de cerco, mas arqueiros de fogo. Arqueiros de fuego. Pra fazer um cerco maneiro. Defensores da terra. Flecha com óleo. Eu acho que esses arqueiros são melhores. Vamos recrutar uns defensores da terra aqui. Pronto. Três defensores da terra. Três Trabux. GG. Acho que não vai ser agora a invasão, obviamente, né? Não agora. Mas a gente vai invadir, eventualmente. Pronto. Temos um governador na província lá. Como é que tá aqui a questão da movimentação dos caras? Eles tão meio fraquinhos, né? Bom, Liu Bei tá... Vamos vir pra cá pra gente atacar ele em dois flancos diferentes, né? Liu Bei é um cara forte. Não dá pra dar mole na invasão contra ele, não. Machadeiros. Pronto. Recruta... Não deu pra recrutar os dois lanceiros que eu queria. Pronto. Dá pra recrutar mais lanceiros aqui. Vai dar certo. Aqui a gente tá meio... Sem conseguir fazer muita coisa. Vamos lá. Pesquisa. Vou precisar de economia agora, galera. Manutenção de estruturas é bom. Pronto. Manutenção de estruturas ajuda. Vamos passar. Oh, cara, que ajuda. Contra Yang Fen. Tá bom. Vamos ajudar. Caramba, a mulher declarou guerra contra a gente. Beleza. Vamos levar todo mundo junto. Ai, cara. Tem um pessoal que tá sendo destruído e a gente nem tá tendo tempo de brigar com eles. Mas vamos lá. O que que eu ganhei aqui? Um peixinho de madeira, droga. Vamos lá. Ali tá o Yuan Shao. Aqui tem uma fazendinha. Acho que é bom eu tomar ela pra mim. Vamos lá. Ah, tem esse cara aqui. Vitória incontestável. Vamos lutar à noite. Dinheirão do Lubu. Esse cara não vai querer me servir. Vou só matar você. Beleza. Ganhei um tesouro, que é um item roubado. Tem um monte de gente desse lado aqui, velho. Só que eu preciso destruir o Império Han. Não preciso destruir todo mundo. Esse é o dilema com essa campanha aqui de Lubu, mano. O dilema com essa campanha é esse. O Rei Yi voltou, cara. Ah, mano. O cara tá de pé de novo. Tá bom, vamos fazer uma emboscada aqui. Pra ver se a gente consegue segurar o cara. Ih, o maluco declarou guerra contra a gente aqui. A gente vai ter que tomar esse castelo dele aqui. Vamos lá. Eu planejei uma parada que eu não vou conseguir fazer. Porque os caras começaram a declarar guerra contra mim. Eu vou ter que defender minha fronteira aqui. E eu também vou ter que tomar a passagem de Hulau do Liu Bei. Historicamente, ela é nossa. Ela é do Lubu. Deixa eu ver se a gente já pode declarar guerra com o Liu Bei. Liu Bei não queria, mano. Eu não queria. Liu Bei. Ah, mano. Vamos desfazer os acordos aqui com ele. E não é nesse turno que a gente vai declarar guerra. É no próximo turno. Foi mal aí, Liu Bei. Foi mal aí, Liu Bei. Foi mal. Meio que eles vão nos odiar um pouquinho, né? Vamos esperar mais um pouco aqui pra gente recuperar os soldados desse cara aqui. E que o Replanet vai estar alto aqui, né? Agora o resto é a gente... Será que a gente tanca uma invasão contra o Liu Bei de frente assim? Eu acho que a gente consegue. Vamos pegar mais renda de campesinato aqui. Vamos só passar o turno. De novo. O Mulu tomou esse território aqui. É dele. É teu. Ok. Não tem problema perder aquele povoado lá no canto pro Mulu, não. Porque a gente, sinceramente, eu não quero aquele povoado pra mim, não. E esse exército aqui? Tá, não tô nem aí, mano. Eu vou sair atropelando aqui o... O território aqui do cara. Sem vergonha. Vambora. Pronto. Vitória acirrada. Próximo turno, isso aqui é nosso. Manter com fome. Eu vou entrar em guerra com o Liu Bei mesmo, então... Meio que tudo que eu puder fazer pra entrar em guerra com ele cedo, eu já tô fazendo. Provocar ele e tudo mais. Acho que eu vou trocar os arqueiros aqui da... Da minha querida... Da minha querida personagem aqui. Trocar os arqueiros dos dois, na verdade, né? Tinha me esquecido que tem como trocar as unidades mais fracas aqui. Deixa eu vir pra cá. Ah, o cara aqui, mano. Esse cara me odeia, esse... Gong Zhuzhan. Ah, não. Gong Zhuzhan é meu inimigo, não. É meu inimigo ou não é? Agora eu tô em dúvida. Gong Zhuzhan é aliado do imperador ou é meu inimigo? Tô naquela dúvida mortal agora, galera. Vamos fazer um cerco na capital imperial. Porra, não dá, mano. Não dá, não? Puta merda, cara. Que jogo troll, cara. O jogo me trollou bonito, cara. Caramba, mano. Que jogo troll, velho. Esse jogo é troll demais, cara. Eu jurava que eu tinha como fazer um... Um cerco na capital imperial. Não tem como, não. Terem como fazer batalha noturna aqui com esses inimigos aqui. Olha essa merda, cara. Vamos recuar. Tá aqui, lá, merda, hein, galera. Vamos vir aqui pro mato. Vamos fazer uma emboscada. Tudo que eu queria fazer deu errado. Vamos lá, Liu Bei. Se eu entrar em guerra contigo agora... Será que você vai me odiar pra sempre? Vamos lá, negociar. Será que eu consigo lutar em dois frontes? Guerra do Império contra todos os membros da Aliança. Declarar a Guerra de Império contra a Dinastia. Convocar todo mundo do Império contra o Liu Bei. Vambora. Eu vou continuar respeitado. Vamos lá, Liu Bei. Caramba, uma guerra geopolítica fodida. Vambora. Vamos deixar ele fraquinho. Acabar com o território dele. Ahn, oito... Não vou devastar, não, mano. Ou eu devasto? Não, vou ocupar. Vou ocupar por causa da nossa economia. Nossa economia precisa crescer. E é o seguinte, cara. Eu vou reconvocar esse cara aqui. E vou reconvocar esse cara aqui. Vou convocar eles de novo. Bem aqui. Deixa eu ver quanto tempo leva. Vai levar um turno. Um turno pra reconvocar eles de novo. Aí eu reconvoco eles aqui. E eles invadem o inimigo ali. Eu vou ter que guardar uma grana. Obviamente. Vou aumentar o imposto o máximo que der. Não, aqui se aumentar o imposto vai revoltar. Droga. Onde que vai revoltar? É aqui que vai revoltar? Olha. Deixa revoltar e a gente combate a revolta. Porque eles vão meio que ficar... Eu sei como é que funcionam essas revoltazinhas. Eles ficam ali parados e a gente tem que só... Derrotar eles depois. Vamos passar o turno rapidão. Olha isso, mano. E o Anxal... Derrota corajosa? Eu acho que não, hein, meu nobre. Eu acho que não é derrota corajosa, não, hein. Vamos pra saideira, galera. Fazer uma baita de uma batalha? Vambora. Ok. Reforços inimigos vão chegar por ali. Nós não temos reforços. E eu vou... Eu vou fazer essa batalha bem aqui no fundo. Essa vai ser a última batalha. A saideira. Vamos lá. Pega as cavalarias aqui com o Lobu. Lobu vai fazer aquele show... Aquele show que ele sempre faz. Vamos lá. Nossas unidades imperiais. Olha, tem tão pouca... Esses caras são tão poucos, né? Defensores da terra. Esses arqueiros aqui. Tomara que eles sejam bons do jeito que... Que aparentam ser. Pronto. Tira o modo Skirmisher... Dos caras. Vamos lá. Prepara aqui. Acho que dá pra fazer uma formação maneira aqui. Vamos fazer aqui um fechado aqui. Fecha aqui. Vamos lá. Cadê as estacas? Bota uma torre aqui. Bota uma torre aqui. Bota uma torre aqui... Pra não ser flanqueado. Bota outra torre aqui. Peraí. Bota outra torre aqui. E fogo. Fogo aqui. Fogo aqui. GG. Caramba, mano. Caramba, velho. Só tem lanceiro do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atacar. Vamos tentar pegar todo mundo antes deles chegarem no lugar deles ali. O Lubu não duela, né? O Lubu não tanca duelar contra Yuan Shao, né? Não, Yuan Shao é muito mais forte que o Lubu. Tipo, muito mais forte. Talvez eu até aguente duelar com ele, mas... We don't know. We don't know yet. Vamos lá pra cá com o Lubu. Quando os cavalos estiverem chegando próximo de Charja, eu charge. Porradão em área. Vamos lá. Porradão em área, Lubu. Já vaza daqui, pra você não se fuder. Charge o errado. Boa, fizemos fugir o cara ali. Charge a cavalaria de sabre. Ou mato o estrategista deles. Acho que não. Mata a cavalaria de sabre. É melhor matar a cavalaria. Os reforços inimigos estão chegando. A gente acaba com eles daqui a pouco. Aí, tá morrendo. Tá morrendo. A gente tá fazendo fugir. Vamos chargear mais pra frente. Desse jeito o inimigo deles nunca alcança a gente. O exército, nosso inimigo, nunca alcança a gente. Vai, 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 vai. Boa, Lubu. Pegar esses cavalos aqui, mano. Senão a gente tá ferrado. Eles tão atirando na gente, mas não tem problema não. Tá muito longe. Tá muito longe. Tem árvore no meio. No problem. At all. Cara, olhar do dragão imobiliza. Agora que eu vi. Eu não tinha visto que essa habilidade imobilizava o inimigo. Eu pensei que só desse dano e... Desse dano não, né? Pra causar medo nos caras. Vamos lá. Vamos imobilizar geral. Aí. Funciona. Caramba, não sabia. Vamos lá. Porradão no chão. Pronto. Olhar do dragão é pra combar com essa habilidade de bater aqui. Comba super bem a habilidade de bater com o olhar do dragão. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Mata essa outra cavalaria aqui mais fraca. Nossa, mano. Ignore o Anshal, velho. Mata essa outra cavalaria aqui que tá fugindo. Deixa fugir. Pronto, morreu. Eu vou recusar o duelo. Eu não sou trouxa. Eu tô vendo o que você quer fazer. E o Anshal recusa. Não, o Nubu não vai duelar nessa luta, não. Enquanto isso, a gente mete tiro. Eu tô achando que esses arqueiros do império, eles jogam flecha explosiva. Se não forem os que eu tô pensando, são outros. Eu me lembro de ter jogado uma vez e recrutado uns caras que jogavam umas flechas explosivas. Mas acho que não é, não. Acho que essa unidade é outra. Zangliao. Será que ele consegue lutar? Não, recusa. Luta também, não. Ele até consegue, mas... Ah, vou matar esse cara aqui. Maluco, dois, é da nível seis, indo pra cima de mim. Vai morrer esse cara aqui. Esse cara vai morrer, ele não tanca o Nubu. Ah, não é o arqueiro que eu tô pensando. Ah, é sim, galera. Olha isso. Flecha explosiva, mano. É, mano. Flechada explosiva que eles dão. É muito roubada essa flechada explosiva aqui. Vamos queimar aqui na frente. Pronto. Queima aqui no meio também. Essa é a flechada explosiva. Ao invés de ser uma flecha de fogo, é uma flecha que explode e dá um dano fodido. Por isso que eles são tão poucos. Se forem muitos, eles matam todo mundo. Se forem muitos, a unidade fica roubada de tão foda. Vamos lá, vamos chargear aqui. E o Anxiao? Você vai cair, maluco. Não quero você aqui, não. Será que ele morre agora? Com o Nubu dando porrada nele? Acho que ele morre. Ele não consegue tancar esses cavalos aqui. Tá morrendo. Vai cair no chão ele. O Nubu vai dar uma lapada nele. Caiu. GG, ninguém tanca o Nubu, mano. Com os cavalos juntos, é impossível. Beleza, tiro de supressão. Os caras estão todos morrendo aqui. Vou atacar os estrategistas aqui, mano. Ih, chargei a muralha de lança. Fiz merda. Fiz uma cagada, velho. Carjei a muralha de lança. Beleza, os inimigos estão tudo fugindo aqui. Vamos lá, Nubu. Afasta aqui um pouquinho pra conseguir fazer as coisas. Bota medo nos caras. Aê, tá morrendo aqui geral pra flechada explosiva, mano. Essas unidades imperiais estão arregaçando. Vamos lá. Vamos acabar com os estrategistas agora, que a luta vai acabar. Meu Deus, os caras fogem, mano. Eles não conseguem lutar com a gente. É muito engraçado, cara. Matar essa mulher aqui, velho. Morre logo, desgraça. Vai, Nubu. Pega ela. Como é que é o nome dela? Hopei Bao? Eu li Hopeidão. A mulher não morre, mano. Vamos em cima dos arqueiros aqui. Volta todo mundo pra cá. Beleza, acho que a gente derrubou ela. Não, vamos derrubar agora. Vamos botar todo mundo virado pra cá agora. Pra meter aquela flechada boa. Vai morrer todo mundo, mano. Aí. Caramba, mano. Que batalha foda. Olha isso aqui, mano. As flechadas explosivas. O inimigo não dá conta não, galera. Nossa senhora. Unidades imperiais. Overpower. GG. Conseguimos. Vamos matar esse cara nível 5 aqui. Matar essa mulher aqui. Ela não vai morrer, não. Ou ela vai ou não vai? Nossa, a explosão tá matando ela aqui. Será que ela consegue debandar? Eu vou tentar matar o cara nível 5 aqui com o Lobu. Talvez eu consiga esse estrategista aqui. Não vou conseguir, não. Agora que eu tô vendo, o cara não morre, não. Ah, morre sim. Vamos lá. Essa daqui eu já não sei se morre. O outro eu acho que morre. Perdemos uma torre. Caramba, foi. Beleza, o general caiu. Aí, GG. GG, galera. Isso que dá, maluco. Ataca nós aí. Ataca nós aí. Olha o tanto de dinheiro que a gente ganhou, cara. Cavalo. Não sei se eu vou... Vou empregar ela. Manda esse cara aqui embora. Pouco de pedra eu quero. Ah, Liu Bei. Liu Bei, Liu Bei, safado. Beleza. Atacaram a gente aqui. Olha, ele tá nos oferecendo ajuda na guerra contra o Shamouki. Não, não quero, não. Não vou aumentar a dificuldade. Bom. Derrotei aqui o Clã Iwan. E aí, galera. É o seguinte. Ouro e Jade. Um grande trabalho. E dá item, vai. Eu vou... Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu poderia atacar esses caras aqui agora. Eu acho que ia ter uma boa ideia. Deixa eu atacar esse cara que tá do lado de fora. Que aí eu não vou precisar lutar. Ó. Batalha noturna. Vitória incontestável. Caiu, mato logo esse cara aqui. Mas no próximo vídeo a gente vai tá fazendo esse cerco aqui, beleza? A gente vai tá fazendo esse cerco aqui no próximo vídeo. Que aqui não vai... Aqui não vai rolar atacar esses malucos aqui, não. Vitória acirrada. Exigir rendição. Não. Não, não se rendem, não. Bom. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo de Thorawar Three Kingdoms. E... Tchau.